Na zona oeste de São Paulo, em Osasco. Em Juquitiba, policiais militares conseguiram deter mais um estuprador. Foi o soldado Rodolfo e o soldado Leal, do 25º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, estavam em patrulhamento quando eles abordaram pela estrada dos Camirangas, no município de Juquitiba, um indivíduo que tinha 69 anos de idade. Eles abordaram esse veículo em atitude suspeita, o senhor estava estranho, e ao abordar esse senhor de 69 anos de idade, quando eles foram consultar no nosso sistema, pelo Via Copom, pela rede rádio, o indivíduo era procurado por estupro de vulnerável. Ele poderia ter passado despercebido, mas graças à eficiência e graças ao tirocínio do soldado Rodolfo e soldado Leal, esse criminoso foi preso. Parabéns aos policiais que estavam muito espertos e de forma profissional conseguiram tirar mais um criminoso das suas. Parabéns aí, vocês merecem, fazendo a diferença.